Olá, Dermato com Fundamento! No último vídeo eu falei sobre a toxina botulínica para o rejuvenescimento facial, mas hoje eu quero falar dos outros usos da toxina botulínica que também estão sendo estudados e que também são eficazes. A toxina botulínica pode ser usada para tratar assimetrias faciais, para tratar assimetrias causadas por paralisia facial, também pode ser utilizada para tratar hiperhidrose, as pessoas também que têm suor com cheiro muito ruim. Ela está sendo estudada e muito estudada para o tratamento de cicatrizes, tanto para prevenção, que a cicatriz fique hipertrófica ou queloide, tanto para o tratamento de cicatriz hipertrófica e queloide. Ela está sendo estudada para tratar várias doenças dermatológicas, ainda muito no início, mas sendo uma medicação muito promissora. Então, a toxina botulínica é uma medicação muito utilizada na dermatologia, não só na estética, mas também no tratamento de muitas doenças e acredito que isso vai ser cada vez mais mais estudada e mais utilizada com o passar dos anos. Eu agradeço a atenção de vocês e um grande abraço!